E aí que ideia linda aí, a ideia massa de tá botando a jibóia no tronco, linda né gente, maravilha, muito top né, a jibóia no tronco, coisa mais linda né, bom dia, aqui o outro, lindo, lindo mesmo, muito top né, que a gente aproveita tudo, mas muda a sede pela linha, e aí que a gente aproveita tudo, que a gente aproveita tudo, e aí que a gente aproveita tudo, e aí que a gente aproveita tudo, e aí Amém.